Saudamos a todos com a paz do Senhor, louvamos a Deus, prezados, por esta oportunidade de estarmos aqui dialogando mais uma vez sobre as lições do próximo domingo, a lição do próximo domingo, né? E eu já quero agradecer a sua audiência. É verdade que esta hora bem menos pessoas estarão online, né? Mas nós queremos agradecer aqueles que estiverem conosco. Tivemos algumas dificuldades entre ontem e hoje por conta da internet e ficamos sem poder transmitir esse diálogo, esse subsídio convosco. Mas hoje estamos aqui, rapidamente vamos fazer isso. Obrigado aí a todos quantos estão se conectando. E como fazemos sempre, nós vamos pontuar algum tópico, da nossa lição, alguns tópicos, né? Está aqui o Cícero, Deus te abençoe. A mãe Ivanete, o Jonatas Felipe, Deus abençoe a todos. Carlos Roberto também. Então, a lição de domingo tem como tema Jesus é superior a Moisés. O meio de entrar no repouso de Deus. Antes de prosseguir, está aqui o Eliane também. Amém, querida? Antes de prosseguir, nós queremos incentivar você a ir à Escola Dominical no próximo domingo. Não deixe de comparecer. Leve alguém. Como sempre fazemos aqui, todas as vezes que temos oportunidade. Leve alguém, porque é muito importante. Domingo, nós tivemos uma aula abençoada lá na EBD English Class, lá em Abreu e Lima, uma classe de inglês, mas voltada para todos os públicos. Muita gente me pergunta, eu posso ir sem saber? Sim. Eu não sou experto em inglês, não tenho fluência. Conheço algumas palavras, conheço algumas regrinhas gramaticais, mas não sou fluente. Então, qualquer um pode ir. Qualquer pessoa pode participar sem problema nenhum. Está certo? Então, Jesus é superior a Moisés. Ele tem essa lição que fala desse assunto. Ela tem muita, mas muito material aí, se você tiver a oportunidade de explorar. Está certo? Eu quero a Josué. Está escrito aqui, Jesus superior a Josué. Está certo? Se eu falei aí, Moisés, me perdoe. Obrigado pela observação ao Cícero. Obrigado pela observação. Está certo? Vamos prosseguindo aqui, gente. E nós estamos retornando à nossa conexão. E, como eu dizia, tem muita coisa importante nessa lição. O assunto central é o descanso para o povo de Deus. Vocês sabem que o povo de Israel saiu do Egito, guiados por Moisés. E, ao longo da caminhada, houveram vários percalços, muitas dificuldades, muitos problemas. Deus não decidiu levar o seu povo pelo caminho mais fácil, que seria o caminho do mar. e levou pelo caminho mais difícil, bordejando o deserto. E o deserto da Arábia é muito inclemente, é quente, como todo deserto. E o povo teve muita dificuldade. Muita gente quis voltar para o Egito. Muitos ansiaram por isso. Reclamaram de Deus, murmuraram. Uma série de fatores. Mas, enfim, chegou o dia em que o povo chegou na margem do Rio Jordão. E Deus tinha dito a Moisés que ele não entraria na Terra Prometida. Levou ele para o Monte Negro. Ele pôde visualizar Zavate-Halav, terra que emana leite e mel, mas não pôde entrar. E o Senhor o sepultou, e ele ficou do lado de cá, do Jordão. E precisava de um líder para atravessar. E o homem que Deus escolheu para fazer isso foi exatamente o Josué. Deus fez uma promessa ao seu povo. Ele se comprometeu em graça. Deus não tinha obrigação nenhuma de colocar o povo de Jael de volta na Terra Prometida, onde eles tinham saído tantos anos antes. Mas eles haviam se comprometido com Abraão, com Isaac, com Jacob, que daria aquela terra ao seu povo. Então, ele decidiu cumprir esta promessa e trouxe de volta ao seu povo a Terra Prometida. E há uma palavra aqui interessante, logo de partida, palavra grega, epangelia, epangelia, que é a palavra da promessa. Quando Deus, ele se compromete. Antigamente, no tempo antigo, essa palavra se referia a um contrato. Alguém firmava um cartório. Não existia cartório como conhecemos hoje, mas a pessoa se comprometia, lavrava um termo legal para assumir um compromisso. Então, era fazer uma promessa. E esta promessa, ela era cumprida, ela era cumprida, houvesse o que houvesse. Está certo? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante como os orientais valorizavam a palavra. Os irmãos devem lembrar daquele momento em que Deus chama Abraão, a salvo engano, Gênesis, capítulo 11, e Abraão reparte alguns animais, está certo? Mas não passa no meio daqueles animais. Era costume, no tempo de Abraão, repartir animais, e as pessoas que estavam acertando um determinado contrato, passar entre eles. como a dizer, se nós, um de nós, descumprir o acordo que fizemos, faça como fizemos esses animais. Nós não valemos nada, repartam o nosso corpo e deixem despedaçado, porque a gente não vale nada. Mas, curiosamente, Abraão não passou por meio daquelas metades, quem passou foi Deus. Porque Abraão não tinha condições, como não teve, de cumprir a promessa com Deus. E Deus teve condições de cumprir a promessa com Abraão, como teve condições de cumprir a sua promessa com o seu povo. Então, Deus se compromete, é um Deus que compromete. Obrigado aí, o Eduardo de Omenau, no próximo domingo, fazendo novamente o convite. Quem sabe, no próximo domingo, a gente chega. Eu estou devendo algumas dessas promessas. Eu vou chegar. Está certo? Prometo que chegarei. Então, a promessa de Deus é a promessa de descanso. Deus prometeu que o seu povo chegaria na Terra e teria descanso. porém, temos um componente sempre do lado humano. Muita gente não consegue entender isso. A Gênesis 15, o Cícero está aqui atento. Muito bem, Deus te abençoe em nome de Jesus. Está certo? Então, o povo tinha o compromisso com Deus de também fazer a sua parte. Não era uma questão de Deus dizer assim, eu vou fazer, haja o que eu ver, faça o que quiser, e eu vou chegar. Não, o povo tinha que fazer alguma coisa, o povo tinha que permanecer fiel a Deus para que pudessem estar na Terra Prometida. Aqui o Charles Adalberto, Deus tem compromisso com a sua promessa quando o povo é infiel a Ele. De certo modo, sim, porque Deus, Ele permanece fiel à sua própria palavra. Ele não permanece fiel ao povo. O povo é que tem que permanecer fiel a Deus. Porém, alguns elementos dessa promessa dependem da ação humana. Nós vamos ver aqui que o povo foi infiel e Deus deixou o povo à própria sorte. O povo não conseguiu, por exemplo, conquistar toda a Terra Prometida que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó e tinha falado a Moisés. Deus deu termos bem definidos, os povos que seriam subjugados e deveriam ser subjugados, conquistados para que o povo pudesse descansar, mas o povo foi infiel e não conseguiu alcançar esse povo que Deus havia dito que deveria ser subjugado. E aí o que acontece? Foram uma pedra no sapato de Israel por todo o tempo. É o caso dos filisteiros que estavam na costa, predominantemente na costa e não foram conquistados pelo povo de Israel. E aí o que acontece? O povo passou duras penas com eles, como passou duras penas com outros povos também. Está certo? carregar aqui o meu equipamento. E aí o que acontece, meus amados irmãos? Como o povo não cumpriu a sua parte no acordo com Deus, não pôde gozar de plena paz, de pleno descanso com o povo na terra que Deus havia prometido. Está certo? Esse é o ponto de partida. Nós temos um descanso prometido por Deus, mas nós temos uma parte a cumprir. É exatamente como a nossa salvação. nós temos uma parte a cumprir, nós devemos batalhar. A Bíblia diz repetidas vezes, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, ser fiel até o fim. A palavra de Deus faz muitas promessas às igrejas do Apocalipse e constantemente a promessa está condicionada à fidelidade até o fim. Quem não for fiel até o fim não pode usufruir das promessas de Deus ou pelo menos de todas as promessas de Deus. A nossa lição fala que esse descanso nunca foi completo. Os irmãos imaginem que só no tempo de Salomão se gozou de uma paz razoável. Salomão teve o cuidado de conquistar todos os povos ao redor, a máxima amplitude possível, e foi naquele tempo que se conquistou, que se conseguiu a paz almejada quando o povo entrou em Canaã. Veja só, 400, cerca de 450 anos depois. Então, gente, é muito tempo que o povo levou. Primeira, segunda, terceira geração já haviam falecido quando o povo pôde respirar e dizer estamos em paz. Isso tudo aconteceu por quê? Porque o povo foi infiel à promessa de Deus. Deus cumpriu a sua palavra. mas o povo não cumpriu. Infelizmente, essa é a realidade. Está aqui a Rosângela Araújo glorificando a Deus. Amém, querida. Deus continue te abençoando. Então, veja a sua infidelidade, incredulidade e idolatria. Desobediência a Deus foram fatores cruciais para que Israel não pudesse causar de descanso pleno. Está certo? Por seu lado, tem a questão de Josué também, que era incapaz de fazer o povo descansar. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais adiante. A nossa lição tem três objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que a mensagem de Jesus é superior de Josué de Josué. Entenda-se essa mensagem como a promessa que Jesus fez ao seu povo. Ainda que a intenção de Josué tenha sido das melhores, ele não teve condições de persuadir todo o povo a lutar. Nós vamos ver que um tempo na história de Israel o povo se acomodou, disse, precisa de conquistar mais nada. Vamos ficar por aqui mesmo e ficando, acabaram se misturando com o povo que deveria ser conquistado. Jesus, pelo contrário, ele tem uma mensagem que exige a renúncia completa a este mundo para que nós possamos ter descanso. E essa mensagem é uma mensagem completa em si mesmo. Em segundo lugar, mencionar a provisão de Deus de um descanso superior de Josué. Josué prometeu um descanso para este mundo para quando o povo chegasse na terra de Canaã e Cristo prometeu um descanso eterno. para que nós tenhamos descanso nessa vida como veremos adiante e mais adiante quando chegarmos no céu. Ana Clécia aqui está nos soltamos com a paz. Deus abençoe a ti também, querida. Pai do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que esse subsídio não é um subsídio que vai abordar todos os tópicos nos mínimos detalhes. Nós vamos frisar alguns pontos. São os pontos que acharmos importantes. Outros trarão subsídios com pontos que julgaram interessantes também. Não resta dúvida. O Charles Adabé está perguntando a origem do povo hebreu no Egito pode estar atrelado ao que Deus falou para Abraão. Com certeza. Deus prometeu a Abraão que aquela terra seria do povo dos seus filhos, dos seus netos, sua descendência e cumpriu. Com certeza. Está certo? o Charleston Paulo está perguntando como é esse ser fiel até o fim em paralelo à justificação plena em Cristo. Nós já somos justificados hoje. Mas o processo de salvação se desenrola ao longo da vida. Nós somos declarados posicionalmente justos, mas ao longo da vida nós devemos lutar para permanecermos justos. Nós não vamos lutar para sermos justos do ponto de vista posicional. Nós vamos lutar para permanecermos justos nessa justiça, nesse enquadramento de justiça de Deus. E se nós falharmos fatalmente perderemos. Isso aí é muito claro na palavra de Deus, apesar de muitas colocações que se suscitam a respeito de calvinismo e etc. Nós não vamos adentrar para a gente não perder tempo. Mas enfim, nós temos que relembrar que a promessa de Deus ela dizia a respeito a que o povo lutasse para conquistar, para manter essa conquista. O povo já tinha por fé a promessa, mas tinha que lutar. Vamos balançar um pouquinho o nosso vídeo. Tinha que lutar para permanecer firmes até o fim. Do contrário, estava perdendo. Ok? Então, indo adiante aqui, desenquadrou aqui um pouquinho a minha câmera, mas ainda adiante, nós temos uma breve biografia de Josué. Você deve ler um pouquinho sobre a história de Josué, como ele alcançou esse posto, como ele galgou esse posto, ele permanecia sempre à frente da tenda de Moisés, era o homem de confiança de Moisés. Quando Moisés decidiu enviar 12 espias à terra de Canaã, Josué estava entre eles, Josué, Caleb e outros 10 homens. E somente Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo. Os outros ficaram atemorizados, a terra é boa, mas tem gigantes, a terra é boa, mas é um povo valente, vão nos trucidar, nós não somos homens de guerra. E Josué e Caleb disseram, não, nós podemos vencer, o Senhor está à nossa frente e nós haveremos de vencer. Essa história está lá em números capítulo 13, a partir do versículo 16, você pode ler para os seus alunos, para que eles se situem no quanto Josué era valente e destemido. A partir do versículo 14, essa câmera não está muito convertida aqui hoje, a partir do capítulo 14, nós vamos ver exatamente a promessa de Deus, capítulo 14, versículo 30, que somente Josué e Caleb entrariam, os demais haveriam de perecer e ficariam pelo caminho, tá certo? Porque haviam se assustado, se atemorizado com o que tinham visto do outro lado do rio, do rio Jordão, na terra prometida. Tá certo? Então, Josué se revelou desde sempre um excelente líder, um homem valente, corajoso, e não tinha uma pessoa mais habilitada do que ele para guiar o povo de Deus e chegar a Canaã. Os irmãos estão lembrados que houve logo de início, de partida, um desafio. o Jordão estava correndo por todas as suas imagens e agora como é que você vai atravessar com 600 mil homens ou mais, muito mais, 600 mil homens saíram lá do Egito, mulheres, crianças, animais, e Josué botou o povo em marcha. Deus operou um milagre, abriu o leito do rio, o povo atravessou em terra seca, nós estamos resumindo aqui, a história você pode detalhar com o tempo, nós temos pouco tempo aqui e já foi o primeiro desafio, tá certo? Atravessaram o rio e se puseram em marcha para conquistar a terra prometida. O primeiro tópico da nossa lição, nós não vamos abordar todos os tópicos, já falamos aqui sobre isso, tópico, subtópico, você tem aí a lição, pode explorar, já fala da mensagem de fé, fé em grego é pistis, né? E a fé é aquilo que existe mais sublime no ser humano, confiar em Deus, a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam, quer uma vitória da parte de Deus, creia, jamais você poderá ser abençoado sem crer, você precisa crer e descansar nas promessas de Deus que são fiéis para serem cumpridas na tua vida, não importa quão difícil pareça para você, o texto bíblico pergunta, haveria alguma coisa impossível, senhor? Não há nada que Deus não possa fazer, eu me lembro muito bem de um episódio que aconteceu comigo, um dos meus familiares está desempregado, tinha deixado o currículo na determinada empresa e no dia 7 de setembro, preste bem atenção, 7 de setembro, feriado nacional, o dono da empresa liga para a minha pessoa, eu tinha deixado meu telefone como referência e disse, olha, avise a fulana de tal que amanhã compareça na minha empresa para começar a trabalhar, veja, os senhores e senhoras, no dia 7 de setembro, feriado nacional, chegou chamado para um crente trabalhar, é Deus cumprindo a sua palavra, irmão, a sua promessa, quando ele promete, não há nada, absolutamente nada que possa impedir que as suas promessas se cumpram, está certo? Então Deus prometeu a Jael e Jael deveria crer pela fé, é um povo que andou pelo deserto, um lugar difícil, está certo? Para quem observasse aquele povo, fatalmente pensaria que estavam todos perdidos, olha, esse povo está aí perdido no deserto, passeando, perdido, perder a estrada e o rumo, não tem nem ideia para onde vai, mas Deus sabia para onde o povo ia, Deus sabia o que estava fazendo, como guiar o seu povo e no momento certo o povo chegou na margem do Jordão, atravessou e conquistou a terra, está certo? Então, esse é o ponto de partida do primeiro ponto aqui da nossa lição, a fé, a obediência a Deus é que poderia proporcionar a chegada do povo lá do outro lado na terra prometida, está certo? o Marcelino Martins nos agradece aqui pela transmissão, Deus te abençoe e também é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Deus te abençoe, querido. Pastor Marcelino Martins dá a serra de Deus Belém, benção, graças a Deus. O segundo subponto da nossa lição, o segundo subponto do primeiro ponto, ele aborda a questão da obediência, a obediência é o quê? É o subproduto da fé, você crer na promessa de Deus e a fé ela traz a obediência, você descansa contra todas as evidências, você descansa na promessa de Deus e obedece a sua palavra, muitas vezes a palavra não é tão real, tão tangível, as coisas não parecem tão claras, mas se é Deus que está dizendo, nós devemos crer e descansar. Eu sei, irmãos, que é tão fácil essa equação do ponto de vista teórico, crer, descanse, confie, mas não temos alternativa, o que a gente tem como alternativa? É fazer as coisas do nosso próprio modo, e aí o que acontece? Vamos quebrar a cara, não tem jeito, está certo? Quantos crentes há perdidos, totalmente perdidos, até lideranças, perdidos, porque já não confiam em Deus, são pessoas que se acostumaram à sua própria vontade e estão fazendo aquilo que acham que devem fazer e Deus não está se agradando e está os deixando à própria sorte. Deus, ele faz isso, Deus fez isso com Elias, Elias disse, olha, eu vou, agora morreu, que era a morte, Deus disse, não, não é por aí, levanta-te e vai para o monte, Elias chega lá e começa a pensar que Deus estava no redimunho, Deus está no fogo, e no fim, Deus falou a Elias através de um ciclo suave e tranquilo e disse para ele simplesmente o seguinte, volta pelo teu caminho, a estrada que tu estás trilhando foi a estrada que você criou, não fui eu que criei esse caminho para você e agora simplesmente eu vou te substituir, você vai realmente partir, por misericórdia, Deus o arrebatou, mas ele mereceu o destino que ele perseguiu, que ele quis pedir para Deus, então, irmãos, nós temos que crer e obedecer, descansar, nós somos pródigos, nós somos especialistas em orar, dizer que estamos crendo, e daqui a pouco nós queremos retomar o controle, nós gostamos de controle, o ser humano adora controle, não precisa ser líder para gostar de controle, nós gostamos de controlar a nossa própria vida, e aí nós deixamos nas mãos de Deus, e no instante seguinte, queremos retomar nas mãos dele, porque supostamente ele não tem condições de fazer aquilo que nós queremos, ou porque está demorando muito a cumprir aquilo que prometeu para nós, mas nós aprendemos nesta lição que devemos obedecer, e Jael pensava que chegaria bem rápido a terra prometida, e quem sabe essa pressa trouxe muitos percalços para Israel, ah, vai ser rápida, e aí as coisas começam a se alongar, e o povo começa a desconfiar de Deus, começa a aclamar pelas planelas do Egito, lá a gente tinha carne, lá a gente tinha isso, tinha aquilo, e etc, e daqui a pouco, irmãos, toda sorte de problemas começa a acontecer, o inimigo, ele adora, quando a gente começa a descrever de Deus, porque abre uma brecha para ele atuar, para ele agir na nossa vida, quando cremos, e confiamos, e descansamos, as brechas se fecham, vai ser ao Rodrigues Feitosa, ao Otávio Dias, ao José Wagner, Inácio, ao Rodrigo, o Alisson está aqui também, Deus te abençoe, querido, Deus abençoe a tua vida, né, então, no segundo ponto da lição vai justamente apontar o descanso do povo de Deus, né, e aí é o foco da nossa lição, é o tema, né, é o assunto principal da nossa lição, mas é impossível nós falarmos em descanso sem pensarmos no Shabá, né, que é o sábado de Deus, o sétimo dia, quarto mandamento dentre os dez, que Deus ordenou o seu povo que descansasse, e o Shabá não era nada mais nada menos do que um dia de adoração para Deus, um dia de atenção a Deus, e muitos hoje se enganam, né, tem aí uma determinada seita que ordena, que prescreve para os seus membros e para todos os outros, né, o descanso no sábado, mas nós não precisamos mais descansar no sábado, porque Cristo é o nosso descanso, Ele está em nós, vive em nós, morando no nosso coração, como diz a sua palavra, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, então nós já temos o descanso em nós e qualquer dia é sábado para nós, qualquer dia é dia de adorarmos ao Senhor, porque nós também já temos o tabernáculo, Jair se reuniu ao redor do tabernáculo naquele dia para adorar o Senhor, e agora nós temos um tabernáculo que é o nosso coração e Cristo mora nele, e nós temos todos os dias para adorar o Senhor, se fazemos isso para o domingo é uma questão de conveniência, porque o domingo na maioria, para a maioria de nós é um dia de descanso, e aí nós nos dirigimos à igreja, é uma questão de conveniência, não é porque esse dia é um dia a ser santificado, não é? Muito pelo contrário, todos os dias são dias de adoração e de santificação ao Senhor, desde que Ele veio habitar no nosso coração, as coisas mudaram de figura, é um dos ecos da graça, tá certo? Então nós temos o descanso perene em Cristo já nessa vida, nós devemos descansar nele já, tá certo? Mas ainda permanece o enigma do descanso, esse descanso, de que maneira se manifesta na nossa vida, como deve ser o descanso, né, em Cristo, etc e tal, e há alguns, algumas formas como esse descanso se manifesta, tá certo? Veja só, em primeiro lugar no ato da salvação, Mateus 11, 28 diz o que? Vinde a mim todos que estais cansados, o pecado cansa, o fardo do pecado cansa, e quando nós vamos a Cristo, esse fardo deve ser deixado aos pés da cruz, e nós não podemos, não devemos mais carregá-lo, é claro que os efeitos da vida pregressa permanecem, você que fumava pode ter um prejuízo nos pulmões, você que bebia pode ter um prejuízo no estômago, no fígado, não está imune, não, nunca mais eu terei uma doença no fígado porque agora eu sou uma nova criatura, não, o corpo vai sentir o efeito do pecado, o efeito de uma vida de vícios, porém, meus amigos, o pecado como um fardo a ser carregado já não existe mais, ele foi deixado aos pés da cruz e temos agora descanso em Cristo, porque ele tomou o nosso fardo, pediu o nosso pecado e escreveu uma nova história como falamos na lição da semana passada, está certo? Temos descanso também em não vivermos atormentados com a possibilidade de perdermos a nossa salvação, isso não significa que nós não podemos perdê-la, podemos perdê-la pelo pecado, mas se nós permanecermos fiéis a Cristo jamais a perderemos, está certo? Nós também temos o descanso do medo da morte, quando vivíamos no pecado estamos atormentados, podemos morrer a qualquer hora e como será a nossa vida, como será a nossa eternidade sem Deus, mas hoje a coisa mudou de figura, nós temos descanso, porque sabemos que a nossa alma está atada no modo dos que vivem para Deus, nós estamos guardados com Cristo em Deus e se nós permanecemos fiéis, nada, absolutamente nada pode nos fazer perder a salvação, nós já temos também descanso pela habitação de Cristo em nós, essa comunhão ela nos desliga dos problemas dessa vida, ainda que tenhamos aflição, nós temos ânimo para a jornada, porque temos a certeza que Cristo está conosco, a sua palavra diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, está certo? Nós ainda temos descanso, meus amados irmãos, pela presença do Espírito Santo em nós, ele até mesmo ora conosco, Romanos capítulo 8 versículo 26, fala que ele geme por nós com gemidas inexprimíveis, está certo? Imagina, essa interligação maravilhosa do Espírito Santo conosco, trazendo paz para o nosso coração, quantos de nós chegamos atribulados numa igreja, preocupados com o problema que está acontecendo, e a gente ora e chora na presença de Deus, e quando a gente se levanta, a gente está leve, eu não sei se você já experimentou esse sentimento, mas eu já experimentei esse sentimento muitas vezes, eu oro, e quando eu levanto a oração, parece que eu já recebi a vitória, eu nem recebi ainda, mas aquilo trouxe paz para mim, Cristo se apropriou dos meus problemas e disse, olha meu filho, você não precisa andar com isso, eu estou tirando da tua vida, descanse em mim, confie em mim, e aí a leveza invade a nossa alma e nós encontramos descanso, nós encontramos descanso também, meus amados, na certeza de que o repouso está preparado para nós quando partimos daqui, seja na morte, seja no arrebatamento da igreja, nossa alma está guardada em Cristo, nosso nome está escrito no livro da lei, da vida, e nós podemos descansar, tá certo? nós não precisamos viver atormentados como será o amanhã, como será a eternidade, como estaremos, onde estaremos, onde estaremos com Cristo, ele prometeu e é fiel para cumprir, nós descansamos nesta promessa, tá certo? Josué, ele era capaz de batalhar, de lutar, como foi, como lutou bravamente em várias das batalhas, você pode ler ao longo do livro de Josué, que tem esse nome mesmo, né, e você pode ver quantas vezes Josué lutou e venceu e etc e tal, conquistou um pouco mais do terreno da terra prometida, porém, meus amigos, Josué não podia dar descanso pleno ao povo como não pôde, Josué não podia garantir que Israel estivesse estabelecido na terra prometida, somente Deus poderia fazer isso através da sua palavra, e o próprio Jesus agora, ele vem garantir para nós um repouso superior por tudo aquilo que eu já falei aqui e por tantas outras coisas que eu não falei, e vocês podem deduzir fatalmente pela leitura da lição, pela leitura da palavra e pelo entendimento do assunto que estamos abordando, tá certo? Muita coisa Josué não pôde garantir para o povo de Israel, mas Cristo tem condições de garantir para nós, essa é a essência da lição. O terceiro ponto vai abordar a palavra de Deus, a palavra de Deus como promessa, enfatizando aquele ponto que abordamos lá na introdução, tá certo? Cristo, ele é o garantidor da promessa, ele garanta essa promessa através da sua própria palavra, nunca, irmãos, nós vamos compreender o valor que tem a palavra para um oriental, a menos que conheçamos os seus costumes, e William Barclay, ele conta uma história interessante, ele diz que uma certa caravana ia passando, uma caravana de muçulmanos ia passando em um determinado lugar da Palestina quando encontra uma outra caravana, era um explorador norte-americano, salvo engano, eu não me lembro o nome deste homem agora, o William Barclay, cita até o nome, diz que aquela caravana passou e saudou, Salam Aleikum, que é o, 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 a saudação árabe corriqueira, né, e eles foram embora, lá na frente eles perceberam que aquela caravana não era uma caravana muçulmana, eram infiéis, e aí simplesmente eles retornaram e pediram a palavra de volta, veja que coisa, né, então o oriental ele se fiava, ele confiava muito na palavra, os acordos orientais eles eram feitos na porta das cidades, chamavam os anciãos e se comprometiam duas pessoas ali e aqueles anciãos referendavam aquele acordo e ninguém era maluco ali de quebrar a palavra, quebrar a promessa, então era assim que funcionava, pela própria palavra, não precisava de documento escrito, um recibo, um documento registrado em cartório para que pudesse valer a palavra, entrava com a ação judicial para cumprir um acordo descumprido, não havia nada disso, havia simplesmente a palavra, as pessoas se comprometiam com a palavra, e Cristo, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, então Deus ele se compromete com a sua palavra através de Cristo, quando Cristo veio a esse mundo, Deus estava dizendo creio nele, ele é a minha palavra, está certo? Se ele não puder cumprir aquilo que promete eu estou acabado, é muito simples isso, Jesus ele se apresentou como a palavra do jogo de Deus, é um conceito conhecido dos judeus, os judeus tinham, que tem ainda um ramo sincrético chamado cabala, que atribui as letras do alfabeto hebraico, poderes aos nomes, às palavras, eles atribuem poderes, eles dizem por exemplo que se alguém estiver doente e vierem visitar, podem mudar o nome daquela pessoa com letras fortes, para que aquela pessoa restabeleça a sua saúde, veja que coisa, que entendimento, é um entendimento sincrético, distorcido, distanciado da palavra, mas existia e existe, a canteira Madonna por exemplo é adepta desse movimento judeu, a cabala, está certo? Mas o Logos ele é também a expressão de um pensamento, vocês sabem que Cristo ele revelou Deus aos homens, ele foi a interface entre Deus e o homem, quando Jesus queria revelar a vontade de Deus para o homem ele se revelou a si mesmo e os judeus muitas vezes não queriam entender isso, não queriam compreender isso, a palavra é também a unidade primária da comunicação, Deus quer falar, ele fala através de Cristo, Cristo vem e diz, olha eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira e vós seus ramos, Abraão viu o meu dia e se alegrou e tantas outras coisas que ele falou que são registradas na sua palavra e nada mais nada menos do que Deus revelando a sua palavra através de Cristo, está certo? João, capítulo 1, versículo 1, diz magistralmente no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Deus falando, Cristo é o Logos de Deus e Colossenses, capítulo 1, versículo 17, amplia-se quando disse que todas as coisas subsistem por Ele, Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder como diz Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, está certo? Pela sua palavra todas as coisas vieram a existir, está certo? Então Deus não fez nenhum gesto mirabolante, Deus não tocou numa pedrinha, estendeu uma uma varinha de condão, Deus simplesmente falou, haja luz e houve luz, haja o sol, haja a lua, haja pássaros, aves, hajam animais no campo, seres vivos de toda a ordem, de toda a maneira que é conhecida e não é conhecida, tudo foi criado e veio a existir pela palavra de Deus e não só veio a existir pela palavra de Deus, subsiste pela sua palavra, mundos cósmicos de dimensões medidas por anos-luz, imensos, milhões de anos-luz, muitos deles, são regidos e criados e mantidos e subsistem pela palavra de Deus simplesmente por causa disso, está certo? E foram criados por Cristo, para Cristo e subsistem por Ele. Então a coisa é tremenda, de maneira que nós devemos confiar em Cristo, devemos confiar na sua palavra, porque nada do que Ele falou vai deixar de se cumprir. Sua palavra é verdadeira, é fiel e subsiste, está certo? E está escrita no céu onde Deus se compromete por si mesmo. Quando Deus, Ele jurou a Abraão, a palavra de Deus disse que ele não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Eu vou jurar por um homem falível que vai falhar amanhã ou depois? Não, ele jurou por si mesmo e jurando por si mesmo ele cumpriu a sua palavra como cumpre até hoje e já é ou não está na Palestina hoje, como alguém possa pensar, por uma imposição da ONU, por uma decisão de um grande número de pessoas que tinham uma boa intenção. Não, Jael está lá porque Deus cumpriu a sua palavra e cumprirá para sempre e vai permanecer lá até o fim dos tempos quando Deus cumprir os seus eventos escatológicos. Está certo? O inimigo vai se levantar contra Jael, vai tentar vencê-lo, vai tentar tirá-lo da terra prometida. disso é profecia que está prometida e vai se cumprir. Está certo? E todas as palavras se cumprirão porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Simplesmente por causa disso. Não é porque Jael é bonzinho, não é porque Jael é apenas o povo da promessa, é porque Deus fez a promessa e Ele é capaz de cumprir. Está certo? De maneira que nós temos lições profundas dentro dos assuntos que serão abordados no próximo domingo e eu sugiro fortemente a você, Taqui Arraiane, Deus te abençoe, querida, paz do Senhor, Elton Costa também, Deus te abençoe. Está certo? De maneira que, como eu dizia, que teremos lições profundas no próximo domingo. Eu sugiro a você que não falte, sugiro aos professores que leiam, pesquisem, como dizemos sempre aqui para os professores adensem a sua pesquisa, mergulhem, pesquisem, está certo? O subsídio que trazemos é rasinho, é básico, é apenas alguns tópicos. Procurem outros subsídios, leiam, pesquisem, leiam e releiam a lição para que você possa trazer alguma coisa para os seus alunos. Veja, sem querer aqui, falsa modéstia, mas nós trouxemos tantas outras coisas que não estão na lição. e se você pesquisar, meu amigo, vai aparecer muita coisa. Está certo? Por fim, eu quero sugerir aos professores que peçam os seus alunos para pesquisar sobre tipos e antítipos. É um conceito que está na nossa lição, está certo? Eu esqueci aqui de falar tantas ideias aqui, esse vídeo é produzido ao vivo e a cor sem recorte, sem edição, e eu esqueci de falar rapidamente aqui sobre os tipos e antítipos. O que é um tipo? É um fato, um evento, uma pessoa, um personagem que pronuncia um conceito que vai se revelar lá na frente. Está certo? Luiz Gustavo, Deus abençoe. Mestre é o senhor, meu irmão. Parabéns aí pela sua vice-superintendência ao lado do grande Renato Torres, que Deus abençoe vocês nessa gestão. Lhes dei muitas ideias, sabedoria para conduzir os trabalhos. Obrigado ao Hugo Henrique também, que nos salva com a paz. Deus abençoe. A Vanessa Galdino, a Eda Alci, Deus te abençoe. Marcelo Mendes também, Robson Lira, é tanta gente aqui. Está certo? Deus abençoe a todos que estão lhes dando prazer da sua audiência. Então, você pega o conceito de tipo. Tipo é aquilo que está lá muitas vezes, na maioria das vezes, no velho e aponta para o novo. Então, Josué é um tipo de Cristo em determinados aspectos. Moisés é um tipo de Cristo em determinados aspectos. José é um tipo de Cristo em determinados aspectos. O tabernáculo é um tipo. E vai. Então, cada coisa você busca relacionar. Esse é um bom exercício para você fazer em sala de aula. O que é tipo e o que é antítipo. O que é prenúncio, o que é cumprimento. Está certo? Você pode preparar aí um material, um quadro, né? E relacionar tipos, pedir sugestão aos seus alunos. Eles vão relacionar os tipos e você e você vai falar dos antítipos. Então, ele vai trazer o tipo e você vai ampliar o conceito e fazer com que o seu aluno participe efetivamente na aula. Não apenas passivamente, mas trazendo elementos para enriquecer a aula. Está certo? Então, você vai certamente abençoar os seus alunos e eles se sentirão parte do aprendizado. Isso é muito importante hoje em dia. Antigamente, aquele professor era uma pessoa estática que derramava um bocado de conceito, um bocado de conteúdo, né? E o aluno simplesmente recebia. Era uma cabecinha aberta, com o depósito, só recebendo aquelas ideias. Hoje, a coisa mudou de figura. As redes sociais contribuíram com isso. Os alunos querem participar, querem ser voz ativa dentro da aula. Se você trouxer aquela aula estática lá dos tempos antigos, você está perdido. Você não vai atrair a atenção dos seus alunos. A tendência é que eles não voltem no próximo domingo e você vai ficar literalmente só. Infelizmente, é um recado duro que eu tenho para você, mas é a realidade. A gente não pode mudar a realidade. Tem que se adequar à realidade. Já há muitas escolas dominicais e eu converso com muitos professores e alunos, faço questão de procurar saber que é uma área que eu tenho um grande interesse entre tantas outras áreas dentro da igreja. E há muitas escolas dominicais que têm perdido os seus alunos, não são mais assíduos não participam das aulas, não comparecem, porque está faltando esse dinamismo. Nós temos aí as redes sociais, muitos alunos em grupos do WhatsApp, você começa a passar esses conceitos para eles, ao longo da semana, olha, traga um tipo, pesquise sobre o que é tipo e traga para nós. Aí você tem uma classe grande, 15 alunos, a metade vai trazer os tipos e a metade vai trazer os antítipos. E aí você vai juntar e vai trazer uma aula colaborativa. Isso é o que se busca hoje. Hoje se faz esse tipo de coisa em todas as áreas de conhecimento humano. Não é só em escola, em faculdade não, até nas próprias empresas. Nós temos aí o brainstorm, que a tempestade de ideias é a ensinação de um produto, então se reúne as equipes que podem influenciar de alguma maneira esse produto, tragam ideias, sugiram, relacionam essas ideias. tem empresas que não apenas estimulam como premiam funcionários que trazem ideias dentro daqueles produtos. Então não tem jeito, você tem que trazer esses conceitos para a sala de aula da Escola Dominical. Tem professores, eu já disse aqui em outra ocasião, o Robson está aqui complementando, vocês lêem aí o comentário, antigamente ele apenas depositava conhecimento, mas hoje o conceito de educação bancária só depositava, hoje não, ele quer interagir. Até os próprios bancos somente para usar o mesmo raciocínio, eles estão criando maneiras do cliente interagir com o banco naquilo que ele faz, nas suas interações do dia a dia. Então, por exemplo, você não apenas acessa um aplicativo do banco para ver saldos, extratos, etc., como esse aplicativo pode ser moldado a tua imagem e semelhança, eu gosto mais das cores azuis, as cores vermelhas, eu quero aqui o saldo em primeiro lugar, então hoje existem aplicativos tão interativos que você arrasta a diagramação da tela do acesso à tua conta de maneira que seja o mais adequado para você. Para mim pode não ser, eu simplesmente acesso e não tenho interesse em mudar nada, mas tem uma pessoa mais perspicaz que vai lá e diz, não, eu não quero o saldo, eu quero o primeiro extrato, e aí o banco permite que você faça essa interação para que você se sinta bem, simplesmente por causa disso, tá certo? E não tem jeito, as coisas estão caminhando por esse lado, nós temos ouvido falar, repito aqui, já citei casos dessa natureza e outras situações, de um professor que simplesmente está lendo as lições, não existe mais, gente, o aluno já leu aquela lição, ele quer simplesmente que você fale naquele tópico, ainda que você não vá falar todos os tópicos, é impossível um professor ir linha a linha, tópico a tópico, assunto a assunto, muitas vezes você aborda mais um assunto, enfatiza um mais em detrimento de outro, mas infelizmente você tem que percorrer os assuntos mais importantes da lição, infelizmente eu digo assim, é uma má notícia para muita gente, mas essa é a realidade, então se torna uma coisa que não diria infelizmente, mas felizmente você vai falar exatamente aquilo, naquilo que você é bom dentro dos assuntos da lição, e o seu aluno vai aprender desse jeito, não tem como você fugir, tá certo? Então, escolas têm perdido alunos por falta dessa interação, tá certo? Nós temos muitas vezes uma classe que não tem um recurso audiovisual, tá certo? E o recurso audiovisual é fundamental, tá certo? A retenção, ela é ampliada com recursos audiovisuais, tá certo? Não tem jeito de você mudar essa realidade, não, eu vou falar aqui porque eu sou bom de lábia, pode ser que você seja uma pessoa muito boa de lábia, boa de retórica, mas uma imagem vai traduzir milhares de coisas que você vai falar, eu estou tentando mostrar aqui, eu tenho um quadrinho aqui entre os meus postos do blog, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho para você ver a diferença da retenção, não é? Não sei se eu consigo aqui rapidinho para vocês, eu coloquei aqui sobre recursos audiovisuais, mais uma matéria aqui, como é tão grande, tão esmagadora a quantidade, o percentual de retenção ao longo do tempo você usando recursos audiovisuais, tá certo? Eu vou depois procurar o link aqui e colocar nos comentários aí para que vocês vejam a diferença, então nós temos escolas sem recursos audiovisuais, e ninguém vem me dizer, ah, porque eu não tenho dinheiro, porque é recurso audiovisual, gente, não é um data show apenas, você pode ter um data show e o outro irmão lá com um panfleto ele vai traduzir a ideia melhor do que você com um data show, é simplesmente uma questão de habilidade, tá certo? Então, procura, pesquisa, e a tua classe vai ser uma benção, os alunos vão voltar, tá certo? Convide esses alunos, visite-os, tá certo? E você vai ser bem sucedido. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos, obrigado àqueles que se dispuseram a nos assistir, tá certo? Desculpa aí não ter dado a atenção que vocês merecem, tá certo? Mas é que é possível, tá certo? Vamos melhorando, aprimorando, e em tudo, o nome de Jesus há de ser glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.